Eu do cavalo, meu peiro do pé, o churro Miranda voltou na planta toda noite em compulo na contra em cima da pinta Segue-me Cansa-se, não pode aplaudir como um lado Esse raude positivo pode aplaudir que ele montou demais Todo o plantel do Terço Miranda é mais uma das poedas da BTR